Vamos falar de esporte agora? O 13º Ironman aí, Champion Fight, aconteceu na madrugada no Galpão Nº 3, na Estação das Docas, em Belém do Pará. Pois é, a transmissão ontem, olha aí, o evento contou com presenças especiais aí de Maurício Shogun Rua e arbitragem de Marcelo Dourado. O evento foi transmitido ao vivo pela Record News ontem à noite, a Record de Belém, das 12h às 1h30 da manhã. Olha só, rapaz, eu comecei a assistir, é cada nocaute que é brincadeira, mais nove competições serão transmitidas pela Record News, hein? Pois é, foi pauleira doida, rapaz, na madrugada, hein? É, você tá pensando o quê? Eu tava lá acompanhando tudo, tava vendo tudo, olha só, olha só aí, eu fiquei impressionado, coloca aqui, meu irmão, coloca aqui. Eu fiquei impressionado ontem, pode ter certeza, com os nossos brilhantes atletas, os nossos, é isso aqui, velho? É isso aqui, pois é. Então, esse cara aí, olha só esse cara aí, velho, olha só, olha, pau! É que cima, é por baixo, é cruzado, é na lateral, né? É em tudo quanto é lugar. Agora me trouxeram, é uma brincadeira isso aqui, viu? Pois é, olha só, ontem eu recebi, inclusive, aqui, um desafio, mandaram aí pro telefone do Isaac aí, meu amigo Madeirada, um abraço pra você, viu, Madeirada? Grande figura, pois é, olha quanto nocaute, pau do cara mesmo! Pau meu, e aqui, ó! Ah, o que que você tá vendo, Rosa? Tá estranhando o quê, velho? Tá pensando o quê, meu irmão? Porque Rosa tá pensando o quê aí? Não, tá aqui, ó, pau, ó! Agora aqui, pô, na concorrência, velho! Tome, concorrência, e tome, 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 tome! Ai, eu levanto, tome, 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 tome! Agora, agora, olha só, olha só, o pau da concorrência, e pah! Você quer imitar, vem, vem, tome de concorrência por baixo! Vamos, puxinha! Já era concorrência, meu irmão, ó! É, pula, leva, levanta da mesa, cara! Pode vir galego, pode vir moreno, pode vir tudo aqui, ó! Repaula a concorrência Tá percebendo o que? Porque a Rosinha Pode lá Vai pra lá doido Vai pra lá Mas é isso Não tem um Não tem um Não tem um como fazer isso Cansou hein Você viu a porrada na concorrência? Joga o duro Vou falar uma coisa aqui pra você Aqui não tem pra ninguém Cadê o resultado aqui hein?